Estar só, sem ninguém para confiar, sem ninguém para botar a culpa a não ser você mesmo, enfim, ficar sozinho se trata de ter todas as responsabilidades e problemas para si, tendo que lidar e resolver cada uma dessas situações, e certamente isso não é nada fácil. É muito difícil na verdade, é um trabalho árduo e por isso muitos não conseguem, mas é um trabalho que abrange inúmeras recompensas, logo, quer aprender agora alguns métodos e reflexões que te ajudarão a facilitar o seu caminho e tornar esse percurso da solitude mais satisfatório e equilibrado, adquirindo mais sabedoria para passar pelas dificuldades sem a ajuda de ninguém? Então vamos ao que interessa Ficar sozinho é diferente de se distrair sozinho Ficar em casa, afundado no sofá, maratonando séries, olhando as notificações do celular, indo para lá e para cá totalmente à toa, só se distraindo ou fazendo coisas sem objetivo Isso não é ficar sozinho de fato, primeiro porque se ficar toda hora mexendo no celular, você não estará só, você estará conectado com as redes sociais e os seus usuários Segundo, com essa rotina cheia de distrações, você em nenhum momento irá se conectar com a sua essência, porque não haverá concentração suficiente para isso, não haverá disciplina diante das suas prioridades Mas a mente, quando fica à toa, quando só executa ações de forma automática ou entra no modo telespectador, não funciona direito Não usa nem metade do potencial, o seu raciocínio praticamente desliga Ou seja, nessa de ficar aí distraído um dia inteiro, só tende a te ler de ar, te deixa lesado e cada vez mais sem vontade de fazer o que é necessário Por isso que quando você passa um final de semana só na distração e exagero, a segunda-feira sempre é muito difícil de lidar, porque você quebrou o seu ritmo Você entrou numa onda de mediocridade, por isso que agora não está trabalhando com qualidade Logo, não estou dizendo para você se manter focado e trabalhar 24 horas por dia Não é isso O que quero dizer é que você necessita desse tempo sozinho, sem distrações, sem exagero, sem notificação de celular Só você e você, pensando, seguindo as suas prioridades, focando no que interessa de fato Para que cada vez mais você garanta bons hábitos e resultados positivos Além de sair dessa onda de exageros e distrações, limpando a sua mente e obtendo um caminho mais saudável Seja seletivo e pense nas vantagens Você prefere ter um grupo de amigos que não te respeita ou prefere fazer tudo sozinho, acompanhando somente a si mesmo? Você provavelmente respondeu a segunda opção, certo? Mas o bizarro é que na prática, inúmeros indivíduos ficam na primeira opção Ficam ao redor de companhias que não estão nem aí para ele Que não o respeitam e que pior, desejam o mal em segredo Você com certeza já se viu nessa situação, seguindo pessoas que certamente não eram um bom exemplo E cada vez mais sendo influenciado pelas ideias erradas e atitudes tolas dos outros Bom, eu realmente espero que você já tenha saído dessa Mas essa regra você deve seguir sempre e imediatamente Simplesmente seja seletivo Porque mesmo que você tenha que excluir todas as pessoas que estavam próximas de ti É mil vezes melhor se conectar com a sua essência e seguir com a sua própria companhia Do que estar ao redor de falsidade e mediocridade E quando pensar que está sozinho demais Pense nas vantagens ao invés de dar atenção para esse fato Enquanto muitos são atrasados pelas pessoas que o acompanham Você está aí, somente com as suas responsabilidades Somente com as suas decisões Sem ser influenciado ou atrasado por ninguém É você e você E esse poder é o que de fato cria um cenário diferenciado para a sua vida Não sucumba para a melancolia Ao estar só, você pode abrir portas para o tédio se não tomar o devido cuidado A exaustão da responsabilidade e as companhias que não terá A saudade dos momentos Tudo pode se transformar em uma bola de neve que irá esfriar a sua vontade cada vez mais E se não tomar o devido cuidado Logo estará lá Sem cuidar de si Olhando para o teto Sem ter ideia do que fazer E nem mesmo vontade de fazer algo Nem mesmo aquilo que tanto gostava antes Nessas horas Tudo se complica E é difícil de sair disso Porque acredite Em algum instante você ficará nesse estado de melancolia Mas o ponto é Como se salvar? Como se livrar desse aspecto negativo? Bom O essencial é ter uma válvula de escape Algo que você possa fazer Ou um lugar que possa ir Que te livrará de todo pensamento negativo E irá te reiniciar Você tem isso? Algum lugar especial? Algo que você faça que te deixe feliz e animado? Ou pelo menos tranquilo? Se sim Mantenha isso a todo custo E use quando necessário Porque quando a melancolia bate Será essencial arejar a sua mente E reiniciar o seu raciocínio Simplesmente Se limpar das energias ruins Com um momento que seja de fato Significativo Se souber fazer isso Se tiver esse tipo de coisa em sua vida E com certeza você tem Basta procurar Use quando se sentir péssimo Escreva o que pensa E anote os seus sentimentos Quando se está só É necessário verificar a si mesmo Pensar em como se sente Em como está no geral Como vai os seus pensamentos O que anda pensando em si Essa atenção em você É necessária Tanto para dominar as suas vontades Como também a sua própria razão Além de ajudar A antecipar a solução De problemas que podem ocorrer contigo Sem contar que Quando você analisa Que está mais irritado Do que o normal Que a sua tristeza Anda crescendo Que a sua ansiedade Está batendo na porta Você tende a se recuperar De forma mais fácil Do que se simplesmente Não se importasse Fosse negligente E deixasse os problemas emocionais Crescerem Criando raízes em ti Então Na solitude É necessário Diagnosticar a si mesmo E ter essa análise constante Acompanhar os seus pensamentos Analisar as suas emoções Escrever as suas ideias E tudo isso É importante Para que você De pouco em pouco Domine O seu autoconhecimento Cuidar do corpo Sabe por que Você se sente tão cansado Às vezes Sem ter feito Nada demais Sabe por que A sua consciência Anda estranha Tendo dificuldade De pensar com clareza E tendo pouquíssimas ideias O fato é Muito dessa decadência mental E falta de disposição Que anda tendo Se trata da forma Como está acostumando E cuidando Do seu corpo Uma alimentação Sem os nutrientes Corretos Uma alimentação Desequilibrada Tende a desequilibrar A sua vida no geral Do mesmo modo A falta de ação A falta de disciplina O ato de deixar O seu corpo sedentário Isso além de ser Uma porta aberta Para que doenças Apareçam Também é um estado físico Que tende a te neutralizar Por dentro Tirando o seu potencial Tirando as suas vontades E te acostumando A cada vez mais Com uma vida apática Portanto Olhe bem para a forma Como está cuidando Do seu corpo Porque o jeito Como você trata O seu corpo Define o modo Como a sua vida estará Se estará Equilibrada E propícia Para a prosperidade Ou Se estará Desequilibrada E criando E criando cada vez Mais problemas E você até pode pensar Que alimentação E sedentarismo Não causariam Tantos efeitos negativos Mas vai por mim Basta você pesquisar E analisar os dados Por conta própria Se quer realmente Se virar sozinho E crescer como pessoa Desenvolvendo uma vida Diferenciada É preciso Antes de tudo Fortalecer a base Das suas ações Sendo boa parte delas Ligada à alimentação E ao seu estado físico Bom Espero que essa mensagem Tente ajudar E se gostou do vídeo Deixe aquele like Por favor Aliás Se ela não for inscrito No canal O que está esperando Se inscreve aí Afinal ajuda muito E não custa nada também Beleza? Muito obrigado A sua atenção E até mais